Isso não foi, isso foi uma quadrilhazinha que arrumaram e mandaram pra cá, p***a. Isso não é habitat, isso é quadrilha. Faça favor, presidente. Isso é cuíro, Zé Zé, quando eles não deram, aceitaram o dedé, nós comentamos, eles vão aprontar com a gente lá dentro do melhor. E vocês viram hoje a performance desse, desse, esse cara, eu nem sei quem que é, um vagabundo. Até o sobrenome dele é de ladrão.